Cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre direitos humanos e o caso da vereadora carioca Marielle Franco, assassinada no dia 14 de março, junto com seu motorista Anderson Pedro. Para falar desses assuntos, as nossas convidadas são as professoras Carla Fernanda da Silva Sattler, coordenadora do Núcleo de Estudos de Gênero, o Vozes Livres, da FURB, e Marilu Antunes da Silva, também integrante do Vozes Livres. Antes de começar a nossa conversa, precisamos lembrar para você aí que está em casa nos assistindo que direitos humanos é, antes de qualquer coisa, direito à vida, à saúde, à integridade física. E eu acho que ninguém em consciência recusa isso. Os direitos humanos foram identificados muito com a esquerda durante o regime militar, mas eles estão além de direita ou esquerda. São defendidos por quem sofre perseguição ou por quem é oprimido. Para quem não entendeu, a luta da vereadora do PSOL era essa, defender pessoas de uma comunidade que ela conhecia muito bem. Mas vamos começar a nossa conversa sobre o porquê algumas pessoas acham que direitos humanos só servem para defender bandidos. Vamos começar por aí, é a nossa conversa. Bom, começar com a professora Marilu. Boa noite, professora. Boa noite. Obrigado por estar aqui no Cidadania em Debate. Ok. Por que as pessoas, de um modo geral, acham que direitos humanos é para defender bandidos? Boa noite a todos. Pensando numa segunda-feira, sempre o reflexo de um sábado, de um domingo, a segunda-feira vai nos trazer sempre a noticiária de violência. E a violência, sendo ela física ou simbólica, ela sempre está atrelada a uma categoria de pessoas. Bandido é considerado toda e qualquer pessoa fora da lei. portanto, bandido é todo aquele que não acessou por negação de direitos a questão da qualidade de vida, da saúde, da educação, mas ele está banido. Bandido vem de banido, estar fora de um agregado de direitos e do Estado. Então, uma pessoa que está banida desse espaço, ela é considerada... Então, bandido é todo aquele que não tem direito. E aí, você vai atrelar, no caso brasileiro, a categoria crime. Crime é tudo aquilo que está fora da lei. E se está fora da lei, não é direito. Portanto, as pessoas têm um imaginário popular por não acessar os seus direitos, os diferentes direitos que as constituições do Brasil e no mundo nos garantem, que quando você vai procurar um direito, você está cometendo um crime. Ou seja, você é considerada uma pessoa banida, que não é assistida pelas relações sociais, políticas e econômicas. Quando os primeiros grupos no Brasil que começam a lutar por direitos, qualquer tipo de direito ao trabalho, à saúde, à educação, à moradia, eles, no primeiro momento, vão resistir à questão da escravidão, seja ela indígena, seja ela por ser migração, seja ela africana. Então, essas pessoas, em geral, ou as pessoas pobres que vinham das zonas urbanas, das zonas rurais para as urbanas, elas eram banidas do direito. A terra, a moradia. Então, toda e qualquer pessoa que vem para o espaço estatal, para o Estado, para a cidade, para a URBIS, lutar por direito, é considerada banida. E aí vem a palavra, estou lutando por direito, estou cometendo um crime. Se estou cometendo um crime, sou um bandido. E aí vem essa imagem do que o... Que é algo fora da lei, que é algo discriminatório. E essa imagem, ela é construída antropologicamente, num confronto, principalmente na faixa litorânea do Brasil, na ocupação desde a coroa portuguesa. Não é mesmo, Carla? Bom, Carla, também a professora Carla, que de vez em quando vem aqui no Cidadania em debate para a gente tratar dessas questões que quase sempre estão ligadas aos direitos humanos. Quero agradecer mais uma vez por estar aqui no Cidadania. Professora Carla, a gente vai falar de direitos humanos tendo como centro, como ponto, a vereadora do PSOL, que foi assassinada lá no dia 14 de março, a Marielle Franco. Por que que ela torna-se esta figura que traz à tona a discussão dos direitos humanos? Boa noite, Carlos. Boa noite, Marilu. Enquanto a Marilu aqui falava, eu fiquei pensando vários pontos, várias situações, e em relação até à discussão que nós estamos tendo nesse momento. Quando eu ouço alguém falar contra os direitos humanos, sempre me vem à mente que essa pessoa está pensando que algumas pessoas são mais humanas do que as outras. Porque eu me vejo como humano, eu tenho direito. Mas o outro, ele é menos humano do que eu, então eu acho que ele não tem direito. Essa questão do banido. E daí nós podemos pensar quem é a Marielle, nesse contexto todo. Acho que a primeira coisa que nos vem, dessas fotos que nós acompanhamos na mídia, essa mulher negra, militante, ou seja, alguém que está reivindicando um espaço na sociedade, e um espaço que a sociedade, o poder na sociedade, melhor dizendo, não quer dar. Em seguida, nós vamos tendo outras informações sobre a Marielle. A Marielle é bissexual, a Marielle é da favela. Como é que alguém da favela ousa adentrar no espaço de uma Câmara Municipal, no espaço político, que tradicionalmente ele é masculino? E branco. E branco. Quer dizer, tem várias situações aí que a Marielle, ela quebrou com aquilo que essas pessoas, que já estão no poder, desde a época colonial, se acham que é o espaço delas. Primeiramente, uma mulher, ela é negra, então era a pessoa que deveria estar como subalterna da sociedade. E não tomando decisões, né? E não tomando decisões, numa Câmara de Vereadores. Quer dizer, ela quebrou muitos protocolos, ela quebrou muitos paradigmas que nós tínhamos nessa sociedade. Ela estava afrontando um grupo de pessoas. Então, quando nós falamos, além dela por si só afrontar pela pessoa dela, ela reivindica esse espaço para todos aqueles que são como ela. Então, ela diz assim, eu estou aqui, mas outras mulheres também podem estar, outros da comunidade LGBT, outros favelados. Então, eu vejo nesse sentido a Marielle, pela sua luta pelos direitos humanos, que é o direito político também, de participação política. Porque, se nós formos pensar, o que se defende hoje, até ontem vi o jornal, o que se defende hoje, que o nosso direito político é o direito ao voto. Isso é apenas um direito. Nós temos muitos outros direitos políticos, o direito de políticas públicas. E esse ponto que a Marielle sempre levantava. então, eu acho que a comoção que nos tomou logo após a morte dela, ela também se deve, porque eu acho que nós todos fomos atingidos. Principalmente vocês que estão na linha de frente, fazendo uma discussão sobre direitos humanos e travando essa discussão sobre direitos humanos. Marilu, quando alguém mata fisicamente uma ativista como a Marielle, causa aí essa comoção, mas também reacende ou reavive, ou revive, uma discussão que para nós é tão importante, a questão dos direitos humanos. A questão dos direitos humanos, nós temos que entender o que é direitos humanos e quando ele surge, por que surge? São etapas, né? São etapas. E eles são divididos em quatro categorias. É importante pensar a primeira fase, que é o direito à liberdade do corpo. Deixe o corpo sair, deixe esse corpo livre. E quem concede esse direito e como é que se constrói? A partir do período de Ciro, lá na história antiga. Certo? Num segundo momento, nós temos os direitos, então, esses são direitos civis. A liberdade do corpo, direito de ir, vir, ficar, permanecer e circular na cidade, no campo, nos movimentos sociais, em diferentes espaços. Nós temos a segunda categoria de direitos, que se constitui depois, com a Revolução Francesa, e a partir da Revolução Inglesa, que é a Carta do Povo, que diz assim, nós temos direitos políticos, direitos de votar, de ser votado, direitos de ser representados. E nós temos a terceira categoria, que é a categoria dos direitos humanos sociais. Direito à casa, à habitação, à política pública, à educação, e o direito de ter território. E o território da Marielle é um território em disputa. O território de pertencimento, quando ela diz, eu sou uma favelada, eu represento a minha família, a família de muitos e muitas que estão à margem dos direitos políticos, econômicos, sociais e civis. E nós temos a última categoria de direitos, que são instituídas, a partir de 2000, que é a questão do direito à diversidade. que aí entra gênero, religião, etnia e meio ambiente. E ela representa o corpo físico, ela representa todas as categorias, porque ela foi e é, na sua representação simbólica hoje, a questão da mulher que luta por liberdade, o direito de ir e vir enquanto mulher, o direito de vir enquanto moradora de favela, o direito de ir e vir enquanto socióloga, estudiosa de uma determinada área. Então ela tem todas essas representações no mesmo corpo. No mesmo corpo. E é esse corpo que tem que ser apagado. Marilu, olha só, nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta, vamos pegar esse gancho que a professora Marilu levantou aqui dessas quatro fases dos direitos humanos e que a Marielle representa bem. Vamos tentar aqui, no próximo bloco, explicar para você que está nos acompanhando em casa a importância dos direitos humanos num momento como esse em que a gente está vivendo. A gente já volta.